Olá, meus amigos que usam o Canva. O Canva, você pode ativar o modo escuro dele, tá? Muito fácil de você fazer isso. Eu vou ensinar para vocês agora. Você vem nessa engrenagem, aqui na parte de cima. Beleza, veio na engrenagem, baixou. Aqui embaixo está escrito tema. Você pode escolher sincronizar com o sistema, claro ou escuro. Eu vou mudar para o escuro agora. Fica bem melhor para você criar suas artes, tá? Deixa o like e se inscreve no canal, pessoal. Tutorial, assim, normalmente não é muito positivo para o canal, né? Porque o pessoal vem e vai embora. Deixa o like que ajuda demais. Se inscreve se você gosta dessas dicas. E você pode pegar aqui, por exemplo, a capa YouTube. Você vai ver que vai ficar até o fundo. O fundo vai ficar cinza também. Vai te ajudar pra caramba na hora de você for fazer a sua capa de vídeo para o YouTube. Por exemplo, é só uma dica, tá? Fora que o visual fica muito melhor, tá vendo? Fica parecido com o que é o Photoshop. A galera que usa bastante Photoshop sabe. Então, na hora que você tiver uma imagem aqui, você vai conseguir, ó, simplesmente colocar do jeito que você quiser, no tamanho. Você sabe quando saiu, entendeu? Então, fica bem mais simples e bem mais fácil para você que quer redimensionar qualquer imagem que você tenha. Beleza? Então é isso. Deixa o like de vocês. Se inscreve no canal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Galera, essa semana está tendo bastante monitor de computador em promoção, tá? Eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem conferir. Compensa demais. Tem um monitor da... Cara, eu acho que é da Dell, que estava custando 400 e poucos reais. Tipo assim, monitor tela plana. Muito bom mesmo. Acesse o link na descrição para você poder conferir. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.